Eu tenho o humor como uma coisa religiosa para mim, assim, como uma coisa salvadora de minha pessoa, né, assim, não só de, eu sempre recebo mensagem, ah, teu trabalho me ajudou muito, isso acontece bastante de receber no Instagram, ah, a gente estava em depressão lá na pandemia, fulano estava em depressão e teus vídeos ajudaram muito ela, recebo mensagens muito bonitas e frequentes, sabe, e não tem quem é humorista que não receba, as pessoas são impactadas de um jeito que a gente nem imagina pelas bobagens que a gente fala.